Finalmente a Liliane pôde sair do hospital com as duas filhas nos braços e com saúde depois da cirurgia de separação. Laura já tinha ido pra casa, mas voltou só pra buscar a irmã Laís. Eu nunca recebi um prêmio na minha vida e tô recebendo hoje que eu ia levar minha segunda filha pra casa. Que eu falei pra vocês que eu ia sair daqui com ela e eu tô saindo com ela. A tradição de gêmeas foi respeitada. A mãe fez questão de vestir as duas iguais pro dia especial. Com roupinhas vermelhas. Laís ficou no hospital materno infantil por mais de um mês depois da saída de Laura e lutou bravamente pela vida. Ela passou por situações de extrema gravidade. Ela foi reoperada duas, três vezes. Ela apresentou um quadro de obstrução intestinal, depois teve um quadro urinário. Ela teve um problema cardíaco muito severo que a gente achou que ela não iria suportar. E ela é uma guerreira. Essa foi a vigésima primeira separação de siameses que o doutor Zacarias Kalil realizou. Por isso, Goiás se tornou referência. Laura e Laís nasceram na Bahia em agosto de 2019. Compartilhavam intestino, bexiga, bacia. Vieram pra Goiânia e entre vários tratamentos, o último foi a expansão da pele para a cirurgia de separação, que aconteceu em 26 de janeiro. A cirurgia de Laís ainda não cicatrizou, mas a equipe médica decidiu pela alta justamente porque o Hospital Materno Infantil atende mães e bebês com doenças virais, entre outras. Laís vai continuar fazendo os curativos em casa até a cicatrização. E só depois disso, a família retorna pra Bahia. Os planos agora é mantê-la segura, né, por causa dessa pandemia, e lutar pra que essa cicatriz melhore o mais rápido possível pra gente ir pra Bahia. Que todos estão esperando a gente lá, todos, todos, todos. Aqui em Goiânia, elas continuam na casa do interior mantida pela OVG e são cuidadas pela mãe e a tia Lina. Eu tô com ela desde a hora que ela nasceu, a mãe ficou e eu tive que vir pra cá com ela sem saber de nada, sem saber como cuidar, sem saber o que me esperava aqui em Goiânia. E foi um processo muito longo e bem complicado. Eu peço a Deus todo dia, quem nunca passou, vai nunca passar pelo que a gente tá passando. Porque não é fácil pra ninguém. Como é procedimento de alta, as meninas saíram do hospital na cadeira de rodas. Mas se tudo seguir como esperado, elas poderão andar. As crianças nos surpreendem, né? Você acha que talvez ela não consiga, mas de repente ela fica em pé e sai andando. Então, a gente sempre espera um resultado muito positivo.